E aí, minhas fofurinhas? Tudo bem com vocês? Depois de dois meses sumidas, acho que até mais, dois meses sumidas aqui no canal, eu resolvi fazer esse vídeo já batendo um papo com vocês. Eu até comecei a gravar um vídeo de rotina normal, mostrando o dia a dia de dona de casa, varrendo a casa, lavando louça, mostrando recebidos, essas coisas pra vocês. Mas, refletindo aqui, tem tanta coisa que vocês não sabem que eu estou vivendo, que está acontecendo, que se eu vir já trazendo um vídeo de rotina, ele vai ficar muito longo, porque eu vou querer conversar durante o vídeo, e aí vai faltar um pouquinho dessa interação melhor com vocês. Então, eu imagino assim, fofuras, que vocês devem até sentir falta, porque eu recebo mensagens de vocês lá no meu Instagram, fofuras aqui do YouTube, né? Falando assim, cadê você? Cadê os vídeos? Eu sinto falta dos teus vídeos. E eu me emociono quando vocês me mandam essas mensagens, porque assim, são... Quantos anos que eu estou aqui com vocês? Gente, faz bastante tempo. Já faz, acho que quatro anos. Eu vou colocar aqui o tempo certo. Meu Deus! São vídeos e mais vídeos em uma vida que vocês foram dividindo comigo, né? Desde o comecinho, quando eu morava naquela casa amarela, né? Quando eu comecei os vídeos até aqui, até onde eu cheguei. E olha só, fofuras, onde a internet me trouxe. A internet me trouxe, assim, a realizações dos meus sonhos, porque hoje eu empreendo no digital. Então, desde o canal no YouTube até o Instagram, é um negócio pra mim. Hoje é um CNPJ, Largo Fofura e Serviços Limitada. Olha que troço mais chique. Mas a gente precisa sempre acreditar muito nos nossos sonhos, sabe? Eu não sou aquela blogueira, assim, meu Deus do céu, tem um milhão de seguidores. Mas eu tenho as pessoas do meu lado que gostam de assistir os meus vídeos, que gostam de ver os meus stories lá no Instagram, de ver as fotinhos que eu posto da casa, a inspiração pra cuidar do lar. E é isso que verdadeiramente importa pra mim. Então, vocês sabem a minha história, sabem que eu trabalhei como professora por sete anos e deixei o trabalho de professora pra empreender na internet. Então, hoje eu trabalho com vendas, não só com o canal no YouTube, até não tô conseguindo postar vídeo. Esse é o motivo, porque estou muito carregada de trabalho. Muito trabalho, fofuras. Pra quem pensa que é um dinheiro fácil, esse dinheiro que a gente faz com o mercado de afiliados não é. É preciso estudo, é preciso dedicação. Como eu tenho lá os meus cursos, então eu atendo algumas alunas, né? Eu preciso ter tempo pra atendimento pra elas, eu preciso gravar aulas pra elas, eu preciso atender essas alunas, né? Dar suporte pras meninas. Então, isso toma bastante o meu tempo. Eu não consigo parar o que eu tô fazendo, né? Pra poder gravar um vídeo. Então, eu preciso me organizar. Então, eu estou com dificuldade nessa questão da organização por conta do excesso de trabalho agora nesses últimos meses. Como eu conquistei a minha casa, eu tenho ficado assim, curtindo a casa também, fofuras. Eu curto também, tenho os meus momentos de descanso, né? Pra quem conseguiu, conquistou também a casa própria, sabe que a gente fica tão feliz, a gente também quer curtir. Então, às vezes eu não gravo, mas eu tô aqui desfrutando, né? Do meu aconchego, mas eu mostro todos os dias a minha rotina lá no Instagram. Mas assim, fofuras, não pensem que eu desisti do canal, porque eu não desisti. Eu vou me organizar melhor, tá? Eu tinha uma moça que trabalhava junto comigo no suporte das alunas do mercado de afiliados, mas infelizmente ela foi pra outro local, e assim eu fiquei sem a ajuda dela, então eu me apurei ainda mais. Então, isso também ocasionou um pouco dessa minha ausência aqui no canal. Então, respondendo essa dúvida que vocês perguntavam bastante, que vocês tinham, eu estou ausente por motivo de trabalho. Até se você quer ser a minha aluna, quer aprender a trabalhar no mercado de afiliados, eu vou deixar pra você na descrição do vídeo, um grupo onde eu posto material gratuito, aulas gratuitas, promoções. Quando os cursos que eu trabalho entram em promoção, eu coloco lá, que vocês pensam assim, mercado de afiliados é vender curso, não é, fofuras. Eu faço vendas no anônimo. Eu vendo sem aparecer. Eu gero anúncios, subo anúncios de alguns produtos, que não precisa eu estar mostrando as minhas caras, gravando vídeo pra conseguir vender. E isso é o que eu ensino pra outras pessoas a fazer também. Então, além disso, eu também tenho a minha loja de semijóias, onde eu vendo essas semijóias, tudo no off. Então, eu não dependo só do dinheiro que vem da internet. Eu também faço essas vendas totalmente no anônimo. Certo, fofurinha? Se tem dúvida, se precisa, você é uma dona de casa, por exemplo. Ah, eu sou uma dona de casa que quero ter a minha renda. Vem falar comigo, eu te explico como que funciona. Eu já vou adiantando, precisa estudar. Porque o que eu faço, eu ensino, eu dou aulas pra você aprender a se cadastrar em plataformas, fazer venda, falar com cliente, empreender mesmo no digital. Então, tá precisando. Ou, de repente, você até trabalha fora, mas queria ter mais tempo, queria trabalhar em casa, que nem eu trabalho. É só ir falar comigo. Mas, como eu já esclareci pra vocês o motivo pelo qual eu estou ausente aqui com os vídeos, agora vamos pra outro assunto. Mas eu só quero que vocês saibam o seguinte, eu vou retornar com os vídeos em breve. Só passando esse período de fim de ano, começo do ano, porque tem algo bem legal chegando aí no começo do ano, que talvez eu não consiga fazer tantos vídeos assim. Mas eu vou retornar com os vídeos. Esse ano foi um ano muito desafiador pra mim. Então, eu passei por momentos bem complicados. Eu passei por uma separação, eu mudei de casa, né? Eu fiquei dois meses e meio separada do Alex. Aí o Alex voltou a conversar comigo. Um dia ainda faço um vídeo, se vocês quiserem, contando como que foi esse... Como que a gente reatou e tudo mais. Mas a gente voltou a conversar e a gente percebeu que não ficávamos mais sem o outro, né? A gente sentia muita falta um do outro. E voltamos, né? Estamos juntos hoje. E ele me pediu em casamento, que foi o que eu já contei nos outros vídeos pra vocês. Aqui tá o anel do noivado, ele me levou numa pousada bem bonita em Urubici, num local que eu sempre quis conhecer, com muitas cachoeiras. Eu amo cachoeira, amo, amo, amo demais. E ele me levou justamente lá e fez o pedido. E foi bem bonito. Acho que eu já comentei com vocês em outros vídeos. Então, ele me pediu em casamento, mas a gente achou que não ia dar pra se casar no ano de 2024. Porque um casamento tem muitos gastos, né? Hoje em dia a gente não consegue casar com menos de 30 mil, se for fazer uma festa pra 100 pessoas. Pelo menos aqui na minha região. E aí, né? Eu falei pra ele, não vai dar pra gente fazer festa. A gente tá bem apurado. A gente acabou de comprar uma casa, demos uma entrada gorda na casa, pagamos a casa, porque essa nossa casa aqui é financiada, vocês sabem, né? A gente tem muitos gastos, falei pra ele, né? Tem cozinha planejada que a gente quer fazer ainda com o tempo, né? Vamos esperar o casamento. Mas o que aconteceu? Os nossos trabalhos, graças a Deus, eles deram uma guinada muito boa. E eu, no meu trabalho com o mercado de afiliados, comecei a faturar ainda mais. Faturei bastante, graças a Deus. Então, foi entrando mais dinheiro pra gente. E nós também tivemos uma bênção financeira, que veio de outros pontos, que eu não posso comentar aqui, que é algo muito pessoal, mas veio de outros caminhos, além dos trabalhos. E foi o que nós precisávamos pra fazer o casamento. Eu falei pra ele, a gente que quer fazer o casamento, né? Parece que Deus abriu as portas ainda mais pra que a gente fizesse esse casamento. Então, vamos casar. Eu tô uma noiva surtada, só pra vocês saberem. Nesse momento que vocês estão assistindo o vídeo, já tá tudo organizado. Buffet, DJ, tá organizado o meu vestido, inclusive já escolhi o vestido. Gente, tá tudo. Decoração, tá tudo organizado. Só que assim, gente, é muito trabalho. Nós temos uma cerimonialista, mas ela cuida mais da parte do cerimonial. E não vai ser um casamento na igreja, até porque somos de religiões diferentes. Então, vai ser um casamento, assim, aberto. Como se fosse um ecumênico, sabe? Fofuras. Mas vai ser ao ar livre. Já temos o local. Tá tudo nos trinques. Então, eu vou casar. Só pra vocês saberem. Ai, gente, vou casar. Então, se vocês quiserem acompanhar mais detalhes do casamento, eu tô postando tudo, tudo, tudo lá no Instagram mesmo. Então, eram essas duas coisas, assim, que eu queria contar pra vocês, que vocês estavam bem curiosos pra saber o motivo, a ausência dos vídeos. E se eu vou parar com o canal. Não, eu não vou parar com o canal, gente. Jamais vou parar com o canal no YouTube, porque é um sonho que foi realizado, né? E ter vocês comigo aqui é presente de Deus. Mas eu espero que vocês entendam essa fofura. E aquelas fofuras que não podem fazer um canal no Instagram, que não gostam de Instagram, tá? Eu também tenho Facebook, mas aquelas que não gostam de nem Facebook, nem Instagram. Gente, calma que vai voltar os vídeos, tá bom? Os vídeos vão voltar. Eu tô nessa correria tremenda. Então, eu espero que vocês entendam. Trabalho e, além de trabalho, o casamento. Então, são duas coisas bem legais que eu tô contando pra vocês, assim. De todo o meu coração abrindo e falando, como se nós estivéssemos aqui uma na frente da outra. E assim, fofuras, eu digo pra vocês, assim, que tem uma coisa que às vezes me entristece bastante de trabalhar com a internet, que é o fato de as pessoas julgarem demais. Claro que eu não me importo com o julgamento alheio. Se eu me importasse, eu não estava aqui falando com você agora. Eu não teria voltado com o meu Instagram, postado vídeo no TikTok, que eu também tenho um TikTok. que não estaria presente na internet. Porque a gente não pode se importar. Mas, nos últimos vídeos aqui que eu postei, né? Que depois eu fiquei sem. Meu Deus, gente, eu sofri muito ataque. As pessoas estavam se importando demais com o meu corpo, com a minha aparência. Teve algumas mulheres que estavam falando lá, você parou com a caminhada, você tá mais gorda. Tipo, um comentário muito triste. E eu dizendo pra vocês, assim, sabe, gente? Eu engordei um pouquinho mais. Sim. Mas porque eu estou com um problema de saúde, que estou tratando, tá? Mas eu não havia parado em nenhum momento com as caminhadas, com a academia. Pelo contrário, eu estava fazendo ainda mais. Então, ver aqueles comentários acabou, assim, que me, tipo, me deixou triste, de verdade, também. Isso também colaborou. E aí, como eu tenho uma rotina puxada com a empresa, com as vendas e tudo mais, acabou que gerou essa bola de neve. Então, sendo bem transparente com vocês, fofuras, às vezes, esses comentários, eles aborrecem a gente. Mas, em compensação, é um ou dois. Porque sempre tem as fofuras que são antigas já do canal, que sempre estão aqui apoiando. E também tem as fofuras novas, que estão comentando, volta com os vídeos, saudade dos teus vídeos, nossa, você motiva a limpar a casa. Gente, isso ajuda demais. Vocês sabiam disso? Então, eu espero que vocês tenham entendido o meu lado. A gente tem bastante preocupações na nossa vida. Não é fácil, não é porque a pessoa é pública, que a pessoa traz vídeo, que a pessoa mostra as coisas que ela compra, e não sei o que, não sei o que, que ela faz faxina, que é tudo perfeito, gente. E é uma vida real. E eu já mostrei pra vocês o quanto eu sou real, o quanto eu sou verdadeira. Vocês conhecem a minha história. Então, agradeço muito pela presença tua nesse vídeo, por ter ouvido as minhas palavras até aqui. Um beijo. Fica com Deus, fofurinhas. E nos vemos nos próximos vídeos. E também, se você quiser entrar no meu grupo de renda extra, corre lá, ó. Tô por lá. Sempre tô por lá. Quase todo dia mandando mensagem pras futuras alunas, e pras que já são alunas também. Quem quer aprender a fazer renda extra na internet, tô por lá. E também... Ai, eu me batendo, né? Também tô no Instagram, fofuras no TikTok, no Instagram, no Facebook. Vocês me encontram, e logo os vídeos voltam. Tá bom? Um beijão. Tchau. Tchau.